Tudo bem pessoal? Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo rápido para vocês. A nossa queridinha já está aqui, vocês já sabem de quem eu estou falando. Hoje eu vou colocar aqui, vou assar nela uma costela, eu já temperei elas aqui. Então pessoal, eu já coloquei uma aqui, eu já temperei ela desde ontem que eu temperei ela com sal, coloquei isso aqui, um molhozinho inglês, só para dar um, coloquei sal, pimentinha do veino, está toda temperadinha, eu coloquei um limãozinho, aqui já está ela, vou colocar aqui mais essa parte e vou levar lá. Como eu falei para vocês, ela já está aqui ligada, agora é só aguardar a beleza que vai sair daí, uma costelinha assada na nossa queridinha. Para acompanhar aqui aquela costelinha que eu estou assando ali, vou fazer aqui um pouco de farofa, aqui eu coloquei uma cebola, cheiro verde, coloquei um pouco de pimentinha do veino, eu estou fazendo aqui uma farofinha de banana, para acompanhar aquela nossa costelinha ali, que está assando. Olha só, estou fazendo um pouco mesmo, porque aqui só é para duas pessoas, olha só, agora ela vai ficar aí, fogo baixo, dourando um pouco, aí nós vamos colocar a nossa farinha. Agora vamos lá na carne, para ver como é que está. Ok, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu coloquei em 200 graus, olha, ela se encontra, ela vai ficar desse jeito aqui, olha, olha como é que ela vai estar. Olha só, beleza, aí eu coloquei aqui, vou colocar aqui umas batatinhas, para dourar junto, olha. Novamente eu volto com ela, vou aguardar mais um pouquinho, um pouco de farinha, mais um pouquinho. Colocar uma vasilha. Feito isso, eu finalizo aqui, a gosto também. Vocês podem estar colocando também, um pouquinho de cheiro verde. Então, essa parte já está pronta. Agora eu vou mostrar para vocês também o que eu fiz, para acompanhar aquela costelinha, que a gente está assando ali. Olha só, pessoal. Eu fiz esse belo arrozinho com feijão trepa pau, olha a beleza. Olha só. Olha, essa beleza que ficou. Tudo isso para acompanhar aquela costelinha que está assando. Então, pessoal, abrindo novamente aqui, olha a beleza que está ficando. Olha o que eu trouxe aqui para a gente colocar. A nossa queridinha fumaça. Aí vocês vão dizer, ah, mas feita na e-fryer não vai ficar gostinho de churrasco. Fica, porque agora eu vou barrufar aqui, olha. Olha. Isso aqui é que dá o gosto, dá fumacinha no churrasco. Mas voltar mais uma vez aqui, olha. Esperar a batatinha durar, porque ela em si aqui, eu acho que ela já está perfeitinha. Olha, gente. Mais um pouco. Pessoal, como eu falei para vocês aqui, olha. Chegou aqui, olha. Já chegou, vai já desligar. Chegou nos 30 minutinhos. Então, pronto. Chegou nos 30 minutinhos. E ficou desse jeito aqui. Agora eu vou cortar para vocês verem como ficou. Então, pessoal, olha só como ficou, gente. Uma maravilha. Amei o resultado. Olha só. Como é prático, rápido. Fica uma delícia, gente. Olha só. Olha, gente, como ficou. Eu amei o resultado. Agora pega aqui as batatinhas. Olha a delícia que ficou, olha. Aí já faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Carninha assada. Uma batata. E tudo mais. Vocês viram aí, meus amores, como ficou? Olha só. Faço aí na casa de vocês e vocês vão ver a beleza que vai ficar. Eu super recomendo essa Air Fryer. Por quê? Porque ela é bacana. Eu amo. Agora eu vou montar aqui, olha. Vocês estão vendo aí? Agora eu vou montar aqui com a farofinha. Com o arrozinho que eu fiz. Pra vocês verem a delícia que tá ficando. Certo? Agora eu vou montar aqui o pratinho pra vocês verem. O pessoal que eu trouxe hoje pra vocês, essa costelinha aí assada. Trouxe pra vocês também aqui uma farofinha. Tudo isso aqui é uma dica que eu trago pra vocês, né? Vocês viram como é que eu fiz. Aqui temos o nosso arrozinho. Arrozinho com feijão trepa-pau. Temos aqui também a nossa carninha costela. Crocante. Eu gosto mais assim. Olha só. Tem gente que gosta mais assim, mas eu gosto mais assim. Com essa farofinha. Meus amores, isso foi o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Pode comentar. Pode fazer pergunta. Que eu estarei aqui pra responder tudo. Beijo no coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.